Agora, record nacional do desemprego, record nacional de dívida pública, record nacional de déficit orçamental, record nacional de dívida externa. E depois ainda há esta dialética de atrevimento, dizer a culpa não é nossa, é dos que não estão no poder, eles é que são os malandres. Eu acho que isto está a chegar a um ponto absolutamente caricato. Por outro lado, também, e tem a ver com a questão do telefério, a ideia que tanto faz, que ganhe este ou aquele partido, e que seja primeiro-ministro esta ou aquela pessoa, eu acho que é uma ideia que já demonstra algum empobrecimento do nosso regime democrático. Porque aquilo que faz a diferença são precisamente as pessoas, os líderes.